O que é que minhas chefes estão fazendo uma hora dessa? Fondi. Menor especialmente para o caro. Eita, eu amo isso aqui. É, eu vou levar para você agora. Passada, eu amo. É. Olha, depois que eu fiquei rico, vi a fruta que eu mais gostei. Antes era manga. Depois de rica cereja. Gente, que delícia. Fondi, é? Isso. Fondi de carne, de queijo, de frutas com chocolate. Ai, gente. Gente, vai ter fundi, viu? Eles não sabem o que é, não. É, é, coisa dentro do chocolate. Fruta dentro do chocolate. Tchau, tchau. Ou instale o chocolate. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí